O pessoal brasileiro só possui uma experiência. Bolsonaro fez questão de ligar para o novo presidente do Senado minutos após a eleição. Hoje, o primeiro dia de Rodrigo Pacheco no cargo, foi de arrumação da casa. Foram eleitos os novos integrantes da mesa diretora, em clima de tranquilidade. Nesta quarta, o ano legislativo vai ser aberto, com a presença esperada de Bolsonaro. Rodrigo Pacheco tem boa interlocução com o Planalto e vai colocar esse relacionamento à prova na defesa de algo vetado pela equipe econômica, a volta do auxílio emergencial. O presidente do Congresso vai marcar reuniões com Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes. Pode ser algum programa análogo, ou pode ser um incremento do Bolsa Família. Vamos ouvir os especialistas nisso, com os fundamentos econômicos, para nós encontrarmos esse caminho. Mas o vice-presidente frisa que, para o benefício voltar, o Congresso precisa cortar gastos no orçamento. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, já deixou claro, tem que abrir espaço no orçamento para que isso aconteça. No resto da pauta, há convergência. A intenção é tocar as reformas tributária, administrativa, além de projetos de reativação da economia. Esse senador, no entanto, afirma que com reuniões à distância, é quase impossível votar projetos polêmicos. Dificilmente você consegue fazer o melhor debate, até para que nós produzamos o melhor texto, de forma remota. O esquema de trabalho vai ser definido na semana que vem. Rodrigo Pacheco acha que a vacinação contra o coronavírus deve acelerar a retomada da normalidade na casa. E defende imunizar a população o mais rápido possível.